Estou aqui dentro do antigo açougue público que passa nesse momento pela sua demolição, né? Vai ser todo reformado e vai virar o mercado da carne como a ordem de assinadora já foi assinada hoje e a empresa já está aqui. Vamos falar aqui com o Roberto Maia, né? Que é engenheiro-chefe desta obra. Roberto, a gente está vindo aí, a equipe já está com tudo na fase de demolição. É, com certeza. A gente... Nós fizemos a praça de Santana. Tivemos um prazo muito curto e eu também quero cumprir com esse prazo aí. É um ano, mas eu quero ver se eu faço em oito meses. Porque, inclusive, é uma obra muito importante porque esse pessoal não pode ficar muito tempo sem ter esse equipamento aqui disponível, né? A estrutura que tem no projeto, ele é... Como é que será aqui? Segundo andar, primeiro andar com mais? Bem, esse aí eu segui hoje aqui. Vou tomar parte dos projetos hoje, eu e Rodrigo. E aí a gente vai... Aí é que eu vou poder lhe dizer com certeza como é que vai ser. Primeira etapa é a demolição completa do equipamento. Vai fazer toda a demolição para poder subir uma nova estrutura? Aí é demolição, aí vamos fazer a parte de estrutura de sapatos, de fundação. Aí vamos subir a nova estrutura. Essa praça de demolição é mais rápida, né? Pretendo que seja, né? Porque não vai se aproveitar nada aqui dentro. A gente vai destruir tudo. Bom, pessoal, enquanto estamos aí na fase de demolição e depois da construção do novo mercado da carne aqui em Caicó, os machantes que ficavam ali dentro, né? No prédio, agora estão por aqui, ó. Nesse local foram colocadas as bancas aqui, né? Embaixo dessa tenda, dessa grande tenda aqui. E todas as bancas, tanto na semana quanto no final de semana, no sábado, sexto e sábado, dia da feira maior, o pessoal coloca aqui as cartas. Mas pra você que tá em casa, que vem fazer suas compras, né? Já procura aqui o pessoal que tava lá dentro do mercado, né? Do açougue, né? Agora fica aqui nessas bancas, esperando justamente os clientes, né? Tanto os antigos como os novos clientes, pra comparecer aqui nesse local. A maioria das bancas estão vagas porque hoje é segunda-feira, mas alguns comerciantes ainda vêm e já a partir da segunda-feira também pra cá pra vender, né? As suas carnes, vender os seus produtos, enquanto o mercado da carne é demolido e depois passará na fase de construção. Vou conversar aqui com o Samuel, aqui no açougue, que, Samuel, o açougue público agora tá funcionando aqui temporariamente, já começou a demolição, depois vem a construção, assim, um futuro que a gente prevê que vai melhorar bastante pra vocês que trabalhavam antes daquele prédio que já não tinha mais condições, né? É, nós esperamos uma melhora, né? Melhorar com tudo, as vendas, a questão da higiene e tudo mais, né? E nós aguardamos ficar tudo a melhor maneira possível pra todo mundo, né? Tanto aqui que nem lá. E aqui, provisoramente, vocês estão aqui, alguns já me disseram ali que melhorou, inclusive, as vendas. Na sexta e sábado o movimento foi grande? É, bem melhor, né? Porque, afinal de contas, na feira livre, é meio de rua aqui, o pessoal sempre tem movimento de gente e é bem melhor pra nós, né? E a expectativa de quando o mercado da carne foi inaugurado, né? Realmente com a nova higiene, tudo novinho ali, a expectativa de que esses clientes da rua possam começar a frequentar mais o mercado? E isso, isso, com certeza. A expectativa, a nossa expectativa é melhorar as vendas, né? E entregar o melhor produto possível pra população e pra todo mundo. Beleza, valeu, Samuel. Olha aqui, João Paulo, mostra aí. A banca do Samuel tá completa aí com carne de todos os tipos e preços pra turma que tá assistindo vim pra cá. O açougue está sendo, nesse momento, aqui no local da feira da família, da agricultura familiar, mas em breve o mercado da carne será entregue, né? Essas pessoas que trabalham ali e a população do Caicô também vai ter mais esse benefício, tendo um local adequado, né? Com higiene para poder comprar os seus produtos. Tchau.